Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Agroclime. Hoje eu trago os destaques da previsão do tempo deste sábado em todo o país. Mas antes eu tenho um pedido para fazer para você. Você já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não, então se inscreva, curta e compartilhe. E não se esqueça de ativar o Ninho para ficar por dentro dos nossos conteúdos. E eu começo falando da região sul onde o sábado será instável. Chove forte com raios no estado do Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nas demais regiões há condições para pancadas de chuva acompanhada por trovoadas, mas sem grande alerta. A sensação ainda é de frio nos três estados sulistas. Já no sudeste o tempo continua firme em grande parte de Minas e no litoral de São Paulo. Chove em vários momentos com moderada forte intensidade no Espírito Santo. E nas demais áreas do sudeste o sol predomina e há previsão de pancadas de chuva no período da tarde, mas também sem grandes alertas. Agora no centro-oeste o tempo fica firme e olha só, com altas temperaturas nos estados de Goiás e também Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul o sol ainda aparece entre algumas nuvens, mas há condição para pancadas de chuva acompanhada de trovoadas. A sensação ainda é de calor por todo o estado aí, toda a região do centro-oeste. Na região nordestina tem chuva intensa no norte do Maranhão, Piauí, também no Ceará e na costa leste da região. Já no litoral norte segue em alerta até para temporais. E na maior parte da Bahia, sul do Maranhão e Piauí segue com tempo firme neste sábado. E nas demais áreas tem condição para chuva rápida. Agora indo para o norte, por lá segue com tempo instável e há condições para pancadas de chuva na maioria das regiões aí dos estados da região norte. Chove forte no norte do Amazonas, em Roraima e nas demais áreas continua com pancadas de chuva e risco de trovoadas. O interior do Tocantins e leste do Acre segue com o tempo firme. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E a previsão hoje vai para José Luiz de Pilar, Paraíba. José, muito obrigada pela sua participação. E hoje tem chuva ao longo do dia, amanhã e segunda-feira a chuva continua, mas na terça-feira já dá uma trégua e o predomínio já é de sol. A máxima amanhã, 29 graus. E essa outra previsão vai para o Antônio Carlos de Andradas, Minas Gerais. Eu também agradeço a sua participação, viu? E como você pode acompanhar aqui comigo, hoje o sol alterna com pancadas de chuva. Amanhã o dia segue nublado e com chuva ao longo do dia. Na segunda e terça-feira tem sol alternando também com chuva, porém de forma rápida e isolada. A máxima amanhã, 19 graus. E se você também deseja saber a previsão do tempo para os próximos quatro dias aí, nossa cidade é fácil, viu? Basta você deixar agora mesmo o comentário com o seu nome e para qual cidade você deseja a previsão do tempo, viu? Eu espero você!